O que é o Bruno? O que é o Bruno? O que é o Bruno? O Bruno? O Bruno? O Bruno? É o Bruno? Xe! DJ AKM! É assim, xe! São blocos da cabeça! Ei xe! Let's go xe! DJ AKM Gume, bora, vamos Preto complicado Gume, bora, vamos Hoje eu tô vestido Gume, bora, vamos Já tamo na via Gume, bora, vamos Já tamo na via Gume, bora, vamos